Boas tardes. Hoje vou falar de um assunto que está impregnado em muita mentalidade por aí. Em que só por causa de ir à missa ou por causa de fazer umas obrinhas de cardete a pessoa pensa que já é santinha, que não tem pecados, não precisa ir para a confeção, não precisa nada. Tanto santa que até mija água bem, tem que agateir-se e está a motos de polir os pezinhos e põe-lhe-lhe. Será que és mesmo boa pessoa? A gente vai a ver isto. Vamos ver. Vamos fazer o toste. Será que és boa pessoa? Será que te conheces mesmo a ti próprio? Há muitas pessoas que não se conhecem. Muitas não se conhecem. Às vezes quando vêem aquelas intuitas, aqueles desastres, aquelas desgraças, por exemplo, sei lá. Olha, aquele rapaz entrou numa escola com uma espinherda e começou a matar eito alunos e professores e tudo. Depois se suicidou-se no fundo. Eipa, nunca sou capaz de fazer uma coisa dessas. Que horror. Isto é um gajo que não é bem discreto. Isto não é coisa, não sei o que. Nunca serei capaz. Muitos daqueles que se suicideram eram também daqueles que diziam que nunca fariam tal coisa. Quem é que disse que não és capaz? Basta o demónio falar com o Turing e convencer-te e pegar-te uma arma, arranjar uma arma por aí que também não é muito difícil. E fazer 30 por uma linha por aí. Basta, basta. É no instante, meus amigos. É no instante. Para quem se conhece mesmo, sabe que o demónio é no instante para rever as ideias logo. No instante. Nunca houve um sonho da igreja que dissesse que era superior a alguém. Porque isso já demonstra orgulho. E o caminho da santidade não entra no orgulho. Não entra por esse caminho. O caminho da santidade entra por caminho da humildade. Os souberam reconhecer aquilo que são. Os souberam ver os seus pecados. Todos. Todos. Muitas vezes a gente faz pecados sem saber. E vamos comprovar aqui. Ora bem. Vamos fazer só umas questões para vocês verem se realmente és boa pessoa ou não. Ok? Faças questão de te formares na fé. De te formares na fé. Ler a Bíblia, o Catecismo, a Igreja. Essas coisas. Os documentos. Particas alguma superstição. Horóscopos. Adivinhação. Bruxaria. Só pensar. É engraçado ver os horóscopos. Pois. Aquilo é só... As amigas. Quem é cristiana vê o horóscopo diário. Vê o Evangelho diário. O horóscopo vê a sorte. Vê isto. Vê aquilo. Como se os planetas determinassem a nossa vida. Estás a fazer de... Estás a fazer dos planetas, dessas coisas, do horóscopo, o teu modo... O teu Deus. Deus é que determina o teu futuro. Não os planetas e as coisas. Tens rezado fielmente? Ou então só rezas quando as coisas correm mal? Quantas vezes te agradeces a Deus? Enquanto estás bem na vida? Preguejas contra Deus? Ou fazes alguém pregujear? Tens contas secretas online? Há em mails, mensagens, aí... Há escondidas e... E-mails provocadores, não é? Mensagens provocadores, fotos... Aí no Facebook, essas coisas. Tens de cuidar da saúde ou é só... Enfardar e me... Embedar? Ou então cuida-te em demasia? Quando tens de sempre ficar com maquilhagem e todo pipi, toda coisa muito... Isto já entrava a ideia daí. Juraste pelo nome de Deus, falsamente? Por exemplo, faz a mão mentir e juro por Deus que é verdade e afinal estávamos a mentir. Quebraste uma promessa feita a Deus? Pedes a Deus de amar a cruz? Ou tu foges dela e estás sempre a... 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 A queixar-te a ela? Hum? O que é que tu fazes à tua cruz? Faltaste à missa nos domingos ou festas de guarda? Que fizesse quando todas as pessoas voltassem à missa? Estiveste distraído de propósito durante a missa? Hum? Essa coisa de mexer cá, olhar para a roupa uns dos outros... Isto e aquilo... A missa não é para isso sim. Quando te corrigem, agradeces-te? Ou estás sempre a dar com os tinta? Fazes esforço para edificar a igreja? Hum? Há muita gente, incluindo padres, infelizmente, que nem sequer... Nem sequer dão apoio a todos os grupos da igreja? Estão sempre a falar mal de Jesus que quer criar intrigas e brigas e desconfortos e coisa? Não é? O que é que tu fazes? Será que fazes o mesmo? Agora podes... Podes... A rapaziada mais nova... Desobedece aos teus pais. Faltam-lhes o respeito. Descuidas-as em Jesus do almoço nas suas necessidades. Há uma decisão hoje às pessoas com possessões de autoridade. Esta coisa com a crise, isto é... Para o nosso caderninho, eu ouvo-se... Ai, aquele presidente filha da mãe, aquele filha da não sei o que... Aquele gajo das finanças, aquele gajo e tal... Estão-me sempre a criticar o vovore. Sempre a criticar o vovore. Há? Amaldeceu às pessoas. Dizes mal dos sacerdotes a outras pessoas consagradas a Deus. Estas coisas já não há... Já não há aquele senso de... De que um padre é uma pessoa consagrada a Deus como uma pessoa que deve ser respeitada ao máximo. Já não há essa... Já não há essa coisa. Um padre é um padre. Depois, aquela mentalidade... Está-te os padres a pedófos e tal. Não precisa... Não merece muito respeito e não sei o que mais. Uma coisa é... Saber de um padre que está a fazer coisas mal. As coisas malas. No entanto, está bem... Coitado, está bem humano. E outra coisa é... Dizer sempre mal, torta, direito de poder. Isto não está certo. Agora, para quem tem filhos... Descuidas da sua... De ensinar... Descuidas da sua educação religiosa. Quantos pais se vê a educação aos filhos na religião? Poucos. Por isso é que a igreja está, se calhar... Sem... Sem... Sem rapaziada nova por causa disso. Muita gente se queixa. E os jovens não querem saber da igreja. E tu queres saber de gelas? Queres ensinar aos jovens? Queres mudar o futuro? Tom! Mexe os gadões. Mexe os gadões para fazer alguma coisa diferente. Deixaste de vigiar a companhia dos teus filhos? Muita gente agora... Oh, meu filho veste-se... Oh, minha filha veste-se... Toda a coisa... Para ir à noite... Pá, à noite... E pá... Para as desculpas... Já desisti de estar sempre atrás dela... Porque ela dá sempre que expôs... E pá... É difícil... E sei que é um assunto complicado... Mas a gente tem que estar sempre vigilantes... A gente tem que estar... A fazer o nosso trabalho de paz... Não é só deixar andar. Deixaste de o desplenhar... Quando te necessitam... De tal... Há os pais que já desistem... A tal coisa... Desistem... De serem em paz. Deixaste-vos mau exemplo... Permetiste-te que usassem roupa imedosta... Não é? Agora só se isso tudo é decotes e minissagem... E os pais estão ok... Os pais estão ok com isso tudo... Não faz mal nenhum... O que é bom é para misturar... O que é bom é para misturar... E foi o mesmo que Nosso Senhor defendeu toda a sua vida... O diabo não foi que disse isso... É uma coisa muito certa... De se dizer... Negaste-te a liberdade de casal... Segui uma vocação religiosa... Às vezes os pais... Por exemplo... Há filhos que querem ser padres... E os pais ficam escandalizados... E... Até se for feliz... Exertem os filhos por causa disso... Estás mal com alguém... Ainda não o perdoaste... Guardas rancores... Rezas para essa pessoa... Fizeste algum aborto... Ou conseguiste alguém a fazer... Ou quando ouviste alguém falar... Não sequer disseste nada... Exposte a programas de televisão... Que fazem mal à alma... Ou música... Que fazem mal à alma... E aí... Aquela casa dos gregos... Poucas vergonhas... E aí... E continuamos a ver... Continuamos a ver... Aquelas precarias... Juzes as pessoas... Para as aparências... És a favor de contraceptivos... Não é? Há sabe aquela história... Deu o preservativo ao meu filho... Porque pronto... Isso é que ele vai fazendo a mesma... Então o Maisval está protegido... Isto peguei a questão... E faz isso... Está bem então... Ah... Mas... Então... Tu estás-me a dizer... O Fábio agora está-me a dizer... Que... Que o Maisval tem uma doença... Não... A responsabilidade é dele... A responsabilidade é dele... Tu não tens de nada que dá a essas bocarias... Que isso é contra... A moral da igreja... Está a perceber? Contraceptivos... Isto... 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 Vai contra aquilo... Que... Deus planeou... E nos apresentou outra vez no Jesus... Acerca o que é... A finalidade do sexo... Para quando é o sexo... Não é? O gesto... Linguagem decente... Ou conta histórias... Amedotas indecentes... Não é? Aquelas amedotas pequentes... Já acabaste os teus pecados... Ai pá... Outro dia... Comei duas ou três gajas... Ai no outro dia... Ai caramba... Isto foi só me budar... Até caindo... E tela... Foi uma coisa disparatada... É uma coisa disparatada mesmo... Estás livre-te dos teus apegos materiais... Estás agarrado ao dinheiro... Roubares-te alguma coisa... Dando-te de propriedade ao ganho... Não é? Fostes honestos... Com os salários dos teus empregados... Talvez eles merecem mais... E se calhar tu sabes... Diz... A mesma sina... Se calhar... Se calhar haja mais... Esforças-te... Para que Cristo seja conhecido... E amado por todos... Não é? Tal coisa... Em vez de dizer... Reconheces que não tens razão... Para glorificar-te... Se não em Cristo... E pedi-te-á aqui a dizer... Disparados... 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 Como é que respondeste a estas perguntas? Faz-me um ensame de consciência... Depois de ver este vídeo... Faz-me dois minutos em excelência... Para ver... Ou podes... Outra vez para o vídeo... Passar outra vez... Para rever-te as perguntas... Será que és mesmo boa pessoa agora? Depois disto tudo... E pedi-te-á aqui a dizer muitas... Infinitas... Será que é bem boa pessoa? A gente tem que ver que... O caminho... E como ele estava a dizer... O caminho da santidade... A gente reconhecer... A miséria que somos... Somos um... Somos um grauzinho de areia... Neste universo... E é verdade que Deus ama... Esse grauzinho de areia... Ama-nos como se fosse a única... Como se eu fosse a única pessoa do mundo... E como tu fosses a única pessoa... Que estivesse no mundo... De modo que a gente não consegue compreender... Mas vê a tua pequenez... Como isso é bom... Vê a tua pequenez... Porque tu se pões... Todo superior... Já estás a fazer mal... Já estás... Estás convincido... De que... Já és santo... E já és causa... E que... Os outros são... Todos... A nível baixo... Já... Já... Já estás a agir bem... Por causa da coisa de ser boa pessoa... Também podemos entrar num campo perigoso... Por exemplo Hitler... Se a gente perguntasse a ele... Se ele era boa pessoa... Ele certamente dizia que sim... Porque ele... Matou os judeus... Matou muita gente... Porque oi... Porque ele pensava que estava a fazer uma coisa boa... E daí que ele pensava que era boa pessoa... Ele queria criar uma raça... Pura... Então tinha que matar aqueles que não fossem... Que não fossem puros na cabeça dele... Portanto... Ele por si achava-se que era uma boa pessoa... O comunismo também segue a mesma filosofia... Portanto... Todos aqueles que são bons atribuem-se mesmos a razão... Mas pronto... Mas isto... Novamente... Há mais uma oportunidade... Para que tu vês... Examinhares perante Deus... Fala com ele... Pede a sua graça... Pede a sua... E vê o quanto... Sente o quanto és amado... E sente o quanto és pequenino... O quanto não podes fazer... Sem ser com a ajuda de Deus... Sem ser... E tudo o que fazes... Agradece... Todos os momentos... Rezam... Alegres... Maus... Tudo... Isto é que é... A alegria de... Já é um caminho para a humildade... Tal e qual como o sofrimento que me dizia na outra vida atrás... Porquê que há o sofrimento e tudo... Também é um modo de te humilhares... Há pessoas... Tem um monte de força... Já acabei isto... Já fiz aquilo... Já fiz aquilo... De repente dá-lhe uma doença na coluna... Ou alguma coisa assim... Já não pode fazer nada... É uma oportunidade para a tua humilhares... Para tu vês que as tuas forças... Não há mesmo tuas... Foi Deus que concedeu-te essas forças... É uma oportunidade para a tua humilhares... Para tu entrares em mais... Em comunhão com Deus... É isto que é a finalidade desta vida... É entrar em comunhão com Deus... Cada vez mais... Aí é que está a verdadeira felicidade... Afastarmos de Deus... Estamos sempre deprimidos... Zangados... Sempre a queixé... Do que isto leva? Leva-nos a ficar escravos das coisas... E a ficar... Desiludidos que havia... E não admira que muita gente se quer matar... É por causa dessas coisas... Força-nos, irmãos... De coragem... Para a semana eu vou falar do... Do Ben XVI... Fez ontem... Um ano da sua resignação... Como Papa... Eu vou falar um bocadinho dele... Que eu... Gostava bastante dele... Não sei se vocês também... Partilham dessa opinião... Mas vocês que o vejam... Vai ser engraçado... Até para a semana... Se deixe quiser... Eu vou falar um bocadinho... 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 Eu vou falar um bocadinho...